O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. MEC. Alimentos completos para cães e gatos. O seu melhor amigo também se envolveu no acidente. Felizmente houve somente danos materiais. Uma carreta e um caminhão também se envolveram na colisão. Uma vítima, que ficou gravemente ferida, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, encaminhada a um hospital da região. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito ficou em meia pista até cerca de meio dia.